Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos tirar mais uma carta dos Abrahams para o deck do dinheiro. Eu estou vendo aqui muita gente interessada em dinheiro, né? É só o que interessa o povo, dinheiro e vórtex. Aqui eu tenho uns comentários aqui que eu gostaria de ler, mas já vou adiantando que na lei da atração não tem mistério. Nós só temos que vibrar. O que é que você quer? Todo momento, a todo instante, você tem que fazer a pergunta, como é que eu estou me sentindo? Para saber se você está alinhada ou não. Quando você está alinhada, tudo está bem, você está tranquila. Quando desalinha, é aquela hora que dá uma vira-volta e você pensa, o que aconteceu? Então, a lei da atração só te dá aquilo que você vibra, emana. Então, já vimos nos outros vídeos que quando eu falo, eu quero mais dinheiro, eu estou, na verdade, dizendo que eu não tenho. Eu estou vibrando naquele, ah, mas eu não tenho. Quando eu quero uma casa e ela, nas minhas lentes, com as memórias que eu já tive no passado, eu falo, eu quero aquela casa, no fundo, eu estou vendo a realidade que eu estou vivendo agora. E quando eu penso nessa realidade, vem aquele aperto no coração e a voz do ego fala, não é para você agora. E é exatamente isso que nós temos que quebrar. É exatamente isso que nós temos que, pouco a pouco, ir tirando essas cascas de cebola dos nossos olhos. Porque nós fomos criados, nós fomos feitos para ter tudo, tudo ao nosso dispor, tudo o que nós queremos. Nós somos feitos para isso, para vivenciar e experienciar a melhor vida que nós possamos imaginar. E o que é que você imagina? O que é que você quer da vida? Pensa. Então, enquanto isso, já deixa a sua inscrição, dá o seu like, toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E mostra esse vídeo para quem tiver aí meio para baixo, para quem estiver aí chorando as pitangas, vamos dizer assim, né? Eu queria mandar um beijo aqui para a Raíssa, que ela é muito engraçadinha. E beijo para você, Raíssa, para a Patrícia de Vilseadriano, não sei, aqui está tudo junto, mas é a Patrícia, tá? Ela é nova também, parece. A O.MíriamOliveira, que está gostando do canal, tá? Deixa eu ver aqui. A Cláudia Correia, que está nos acompanhando. A Nivone Leal, tá? E um abraço aqui para o Inácio da Silva, que ele está aqui, seguidor. A Erlane Soltelo, tá? Andréa dos Santos Farias, eu estou vendo aqui muita gente. E a Leuzina da Silva, que ela está sempre, em todos os vídeos, ela está comentando. Um beijo grande para vocês. Ah, tem uma aqui que está em cima, está escrito Álvaro Fidel, mas não é o Álvaro, é a Isabel que está ouvindo os meus vídeos. Então, um beijo para você, Isabel, tá? Então, vamos lá. Eu vi aqui um comentário. Aqui, a Erlane Soltelo, ela colocou, bom dia, Jane, você é maravilhosa. Você consegue destravar a minha mente. Você toca onde dói, mas depois você dá o pulo do gato mostrando o caminho. Você achou. Ai, que maravilha que está sendo assim para você, Erlane. Ah, Jane, deixa eu ver aqui. Tem uma aqui. Aqui. A Jéssica Almeida. Almeida é a família da minha mãe. Jane, depois que conheci a lei da atração e rouponopono, minha vida mudou. Já consegui muitas coisas, agora só quero ficar mais rica. O que eu faço? Então, Jéssica, se você já conseguiu muitas coisas, você sabe o caminho, minha linda. Você imagina como é estar já na situação que você quer. O que é que você sentiria ao perceber que você já tem? Como é que vai estar a sua cabeça? Como vai estar o seu sentimento nesta hora? E você passa a exercitar isso todos os dias. Você passa a pensar como seria. Olha, a parte mais gostosa da vibração com a lei da atração é a parte da cocriação. De gerar um pensamento e um sentimento gostoso em torno do que você quer. Porque depois que você ganha, parece incrível. Você curte, sim, lógico, é maravilhoso manifestar. Porém, depois que você conseguiu criar, aquilo já é seu. Aquilo já está na sua realidade. Você automaticamente vai querer outra coisa. E outra coisa. E outra coisa. Então, o mais gostoso, na verdade, é o criar. É você se imaginar. Só que o pulo do gato é você sentir que aquilo já é seu. Quando você sente que aquilo já é seu, aí sim, o universo entende. Mas, muito cuidado com o que é que você está vibrando na verdade, lá no fundo. Então, o roponopono é essencial para limpar. Então, se você quer manifestar alguma coisa, mas entende que você tem muita crença, começa pelo roponopono, sem pressa, tranquila, sabendo que aquilo já é seu, acostumando a sua mente em dizer, não, aquilo já é meu. Vai conseguir, mas eu vou limpar essas crenças todas, eu vou acabar com todas elas. Porque se você fala, eu quero aquilo, você já está na falta. Você não pode lembrar que você não tem. Você tem que entender que aquilo já é seu. E como é que age uma pessoa que tem aquilo que você quer ter? Vai estudando, vai se nutrindo, vai se informando devagarinho. Você vai conseguir entender como é que uma pessoa que já tem aquilo que você quer, se comporta, se veste, anda, fala, entende? É aí. Se você quer roupas, calçados, comece a entrar em lojas boas, comece em lojas caras, comece a perceber, observa como as pessoas que estão lá se comportam e começa a sentir, se aquilo te deu um desconforto, você faz o roponopono, tá? E aí você tenta de novo. Faz o roponopono umas, sei lá, umas cem vezes aí, tá? Até você sentir que aquela crença já foi. Aí você volta na loja. E assim é tudo. Tá com desconforto com o carro. Chegou lá e se achou pequeno. Tem vezes que a gente entra, eu já senti muito isso, quando eu entro e me sinto pequena. Parece que as coisas ficam desconfortáveis, parece que as pessoas estão te olhando. E quando você, eu era muito assim, eu tinha muito essa crença de que eu não era meu ambiente. E olha, foi treino, foi treino. Hoje, graças a Deus, eu consigo entrar em qualquer lugar e eu não me sinto mais pequena ou diferente. Eu não me sinto mais menor. E é muito difícil quando você se sente menos, porque não é o seu habitat normal. Dá pra entender, porque nós não estamos acostumados. Mas uma vez que você começa a entender como é que eles funcionam, como é que eles estão vivendo, como é que eles se comportam, você começa a se sentir que você faz parte daquilo. E quando você faz parte daquilo, mandou essa emoção pro universo, o universo te manda oportunidades de você estar nesses ambientes. E aí você vai realmente colocar em prática toda a informação que você conseguiu. Tá bom? Então, vamos lá pra uma mensagem. Hoje eu tenho amigos do Brasil que chegaram e estão aí de visita. E acho que amanhã, amanhã eles vão estar aí. E a gente vai fazer um churrasco. Olha aqui, tirei. Vamos lá, vamos lá. Tirei a carta. É essa daqui, ó. Estou me tornando mais consciente de meus sentimentos em relação ao dinheiro. Estou me tornando mais consciente dos meus sentimentos em relação ao dinheiro. Pô, depois de 300 vídeos, né? Tem que estar consciente. Fala a verdade. Olha aqui, pra tirar o print. Gente, tá? Vamos lá. Em relação ao dinheiro. Muitas pessoas protestam quando explicamos o poder de contar a história das suas finanças, como elas querem que seja. E não como elas são. Porque acreditam que deveriam ser factuais sobre o que está acontecendo. Quer dizer, as pessoas pensam que você não deveria estar falando de uma situação que você não está vivendo. E pelo contrário, nós devemos. Porque é a única maneira de sair da situação que estamos. É a única maneira. Mas se você continuar a olhar para o que está faltando e falar sobre o que é, não encontraria a melhoria que deseja. Se quiser efetuar uma mudança substancial em sua experiência de vida, você terá pensamentos que parecem diferentes quanto você os pensar. Exatamente isso. Quanto mais eu penso, quanto mais eu me informo, quanto mais eu imagino, quanto mais eu procuro ter aquele sentimento de que aquilo já é meu, mais aquilo se torna meu. Então, na minha experiência, eu trago isso para o meu vórtex. E eu colocando isso no meu vórtex, eu já sei que ele é meu. Eu já me sinto feliz, eu já me sinto tranquila. Quando você está calma, tranquila, você está alinhada. Você está no recebimento. E é exatamente isso que a lei da atração está esperando para te mandar. E tudo acontece assim. O dinheiro, o carro, a casa, o emprego, tudo. Você tem que ter aquela certeza de que aquilo já é seu. E eu tenho certeza que você consegue fazer isso. Porque já viu que muita gente consegue. E vou te falar uma coisa. A lei da atração é para tudo. Tudo. Não importa gênero. Não importa classe. Não importa nível cultural. Não importa quanto dinheiro você tem na sua carteira. Não importa que sexo você seja. Que cor você seja. Não importa. Ela é igual para todos. O que você quer, você atrai para você. Limpando as crenças. Tirando as dúvidas de que aquilo não é para você. Você só consegue, finalmente, quando você limpar e ter certeza que você já agarrou. Aquilo é seu. E aquilo é seu. Até antes mesmo de você acreditar que é seu. No momento em que você pensou e você pensou por aquilo por algum tempo, que você refletiu sobre aquilo que você achou que gostaria, você já está pedindo. E você já pediu, o universo já mandou, já está no seu vórtex. Mas você tem que acreditar, porque na hora que você vai tirar do vórtex, se você não acreditar, ele volta para dentro. Então, você tem que acreditar que aquilo é seu. E ficar observando e controlar as suas emoções para ter certeza que está mandando a emoção certa para o universo. Porque ele, o Criador, Deus, ele não diz sim nem não. Ele só vai te dar mais daquilo que você está vibrando. Então, se eu estou com medo do que eu estou pedindo, estou com medo de não dar conta, estou com medo de que aquilo não seja para mim, estou com medo de dar o passo errado. Gente, todo mundo erra. Todo mundo faz M na vida. Todo. E não tem outro jeito de aprender, a não ser fazer. Mas quando você dá o passo, aquilo vai servir de experiência para você. Não tenha medo, porque Deus coloca o chão embaixo e você dá o passo. E se não for para você mais tarde, você vai chegar à conclusão que não é para mim e tal. E a gente muda, entende? Mas você quis. E quando você quer, o universo te traz. Se é para você ou não, aquilo é o seu livre-arbítrio. Você pode querer continuar ou não. Mas tudo que você focar e quiser vai funcionar. Vai dar. Se você vai gostar e vai decidir não fazer mais, é outra coisa. Mas o universo vai te dar aquilo que você quer. Não é uma coisa definitiva. Se você não quiser, você pode mudar. E você conseguiu aquilo, pede outra coisa. Começa com outra coisa. Tá bom? Então, aloha para vocês e eu espero que tenha caído mais fichas. Beijo no coração. Amo vocês.